Música Ela que representa a beleza, escolhida a rainha do rodeio 2023 do melhor rodeitouros do Brasil, Catiele Prado. Que felicidade poder recebê-la aqui na Goiás TV e primeiramente parabéns por ser a rainha do rodeio 2023. Eu que agradeço a vocês pelo carinho de todo mundo. Catiele, conta um pouquinho de você, como é que você recebeu essa grande conquista em ser escolhida a rainha? É uma emoção muito grande, a gente entra na arena, dá aquela vontade de chorar, aquela emoção que a gente não sabe nem expressar. E eu participo do concurso desde 2015, desde lá eu venho lutando, batalhando e esse ano foi votação online. Eu quero agradecer imensamente a todo mundo que me ajudou, a todos que votaram, a todos que compartilharam e eu sou muito grata por tudo isso. Gente, graças a vocês eu estou aqui realizando o meu grande sonho de 8 anos. Catiele, então você é uma jovem determinada, de garra, de onde que vem tanta inspiração? Do rodeio, esse rodeio maravilhoso, dá um ânimo, não dá para desistir. E é um conselho meu para todas as meninas que participaram, a gente não desiste, porque uma hora Deus honra e uma hora dá certo. Um sonho, Cat? O próximo sonho que eu vou realizar é conhecer o Luan Santana aqui na Pecuária, porque eu sou fã desde 2009 e meu outro sonho é terminar minha faculdade de enfermagem. Então você tem esse dom de cuidar das pessoas, é isso? Tenho, gente, eu amo minha profissão, eu amo o que eu faço, eu amo cuidar das pessoas. Prazer falar com você, você é muito simpática, uma moça determinada de garra e merece ser a rainha do melhor rodeitores do Brasil. Muito obrigada de coração por todos vocês terem me ajudado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho